E aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um addon do Naruto Sim galera, esse daqui é um addon de um dos inscritos aqui do canal Ele mandou eu tá fazendo um vídeo, então eu vou tá fazendo um vídeo, fazer uma review E também falar o que que tá faltando nesse addon aqui pra futuramente nas próximas betas trazer Tá, esse daqui é a beta 1, tá galera? Primeiro nós temos o... Kangor... Shacon... Daqui eu acho que ele ataca, não sei direito Ah, é o tipo a bola de fogo, olha aqui o tanto de coisa que foi destruído Nossa, tá muito roubado Temos o Lamen aqui também Temos também a Katana Legal, temos o Juriken, caso você queiram atacar Nossa, o tanto de Juriken Muito top Temos o Sharingan nível 1 Que ficou bugado É, eu imaginei O meu ficou bugado muito fácil Tá, temos também Bandana Ninja Bugou também O... Negócio aqui também Nossa, bugou a maioria aqui Não consegue nem aparecer Mas deixa aí nos comentários Se você também bugou, tá? Temos o Renin-Gun também Olha aqui o Renin-Gun Nossa Ficou muito top Nossa, não dá pra ver muito de perto Temos aqui o... Rasen-Gun Rasen-Gun Eu acho que você bate com os inimigos nele Temos aqui o Shidori Acho que não dá pra atacar só pra bater mesmo Tá muito top, galera O link pra download desse Adam Eu estarei aqui Deixando na descrição do vídeo, tá, galera? Eu acho que futuramente no próximo Ele vai trazer mais coisas Mas eu acho que ele deveria focar mais Nas habilidades Assim que o pessoal gosta Tipo assim, o modo Kurama O modo Sábio Essas coisas aqui Que o pessoal curte muito, tá? Mas o Adam tá muito top mesmo, tá, galera? Agora eu vou ensinar passo a passo De como instalar esse Adam Então bora Galera, primeiro vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link Vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse Primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Olha, carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá, galera? Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando, galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa, voltem Opa Agora deu certo, galera Entramos aqui, ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse Verde aqui E fazer o download do Adam Assim, fácil e rápido Após isso, vocês vão lá Na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho que eu tô entrando, galera Vem aqui, ó Tá, tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir, ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adam Tá, galera? Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Porque ativa aí A escolha sua E ativem aqui A jogabilidade Experimental Pronto, galera Instalador Fácil e rápido A instalação do Adam Tá, galera? Se gostaram do vídeo Deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo aí Com todo mundo Pra tá baixando esse Adam Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo